Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou estar gravando pra vocês a rotina do meu dia, tá bom? Então, agora é dia 7h33, já tomei café, tirei da mesa ali, né? Então já tomei café, agora eu vou numa cama, e vocês vão me acompanhar aqui no meu dia. Olha o estado da pessoa. Então, tem dias que eu acordo mais tarde, mas tem dias que eu acordo mais cedo, tá bom? Então, depende do dia, daí se tá mais cansado, daí eu durmo até mais tarde. Então, agora eu vou numa cama, que eu gosto sempre de dar uma cama antes de começar a trabalhar. Daí, tudo que eu for fazer, eu gravo pra vocês, e vou fazer aí um dia comigo, tá bom? E aí 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 Já tomei aqui, né? A soalha, tem que deixar pendurada Por enquanto aqui E mais pra frente, a gente quer pôr um parafusinho aqui pra pendurar a toalha, né? Daí tá assim Depois da tarde Que meu dia eu quero varir, né? E olha, vamos quitar o clima aqui Começando, sai só E eu acho que eu vou aproveitar Que eu não comecei a trabalhar ainda Pra acender as roupas Que ontem eu bati roupa 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 Amém. 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 Agora eu vou parar, é 11h30, vou lá em cima ver se só não precisa de ajuda. E eu já variei a casa, tá? Só pra avisar vocês. E já embalei também o pedido, eu coloquei ele lá nas coisas que eu tenho que entregar. E a tarde eu vou começar outro trabalho, que daí vai ser suplano. Eu vou fazer um piloto e depois basear naquele. Então, na cor verde-água da crochética e também nesse daqui, no dourado. Então, na tarde eu volto com vocês e eu volto. Mas então tá assim o meu dia por enquanto. E agora eu vou subir lá em cima, tá bom? Então bora. Meninas, agora vocês estão lançando duas horas. Quando era uma hora, minha sogra me chamou lá em cima pra... Eu já tinha almoçado tudo, né? Pra eu ver umas coisas que ela tinha querido me dar. Que daí ela tinha guardado lá e ela queria me dar. Daí a gente foi escolhendo, escolhendo e a gente trouxe aqui pra baixo. Agora que é duas horas e vou mostrar pra vocês aqui que a gente trouxe a mesa, tá? E as coisas. Então agora da tarde eu vou pegar, lavar pra organizar essas coisas depois de trabalhar. Então vai até umas três e pouco. Mas hoje eu não tenho academia, tá bom? Então eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Trouxe a mesa aqui pra baixo. Daí coloquei a moela aqui no meio da casa, né? Então dá de passar aqui por trás e por aqui também. Agora parece cara de casa, sabe? Antes parecia que era muito vazio. Então a gente põe as cadeiras. Essa mesa é da minha sogra. Por enquanto a gente não conseguiu comprar uma pra nós, né? A gente quer mandar fazer também de madeira. Então a gente vai ficar com a dela por enquanto, né? Que ela tem duas e ela deu... Deixa a gente puxar essa aqui pra baixo. Daí tem todas essas coisas aqui, ó. Mas eu tenho que lavar tudo, né? Que já tava guardado. Aqui as vasilhas de vidro tem bastante. Ela me deu bastante, né? Dividiu comigo. Aqui tem pireca de sobremesa, né? Xícara, copo, talher. Esses copos aqui também. Taça, né? Que eu quero pegar pra pôr aqui em cima. E vai ficar bem legal. Então eu vou tirar tarde agora pra organizar isso daqui pra não ficar na riveria, né? Aqui também tem que lavar. Todas essas coisinhas tem que lavar, né? Então agora a tarde eu vou lavar. E a minha casa por enquanto tá assim. Não veio ainda o sofá, né? Pra vir ainda não veio. Mas aí a gente já trouxe agora a mesa aqui pra baixo. Fica mais ajeitadinho, né? Daí aqui a gente deixou uma salmoura. Aqui de noite o Juliano quer... A sogra me ensinou a fazer, que eu não sabia também. E com o Juliano quer fazer, instrumentar a churrasqueira da noite. E a linguiçinha. Então tá assim. Ali o Juliano quis tirar uns copos que tinha. Que eu tinha colocado todos os copos, né? E daí esses de plástico também. Daí ele tirou. Mas eu acho que eu vou pôr pelo menos uns dois copos de plástico aqui. Por conta que tem criança, né? E daí às vezes vem criança pra não dar os de vidro. Daí dá de plástico pra elas. Então agora eu vou organizar isso daqui. Meninas, eu fui editar o vídeo e não... Eu vi que eu não tinha finalizado, tá? Então praticamente o meu dia, aquele dia, foi isso, tá? Então eu espero que vocês gostem. Aí deixe seu comentário pra mim. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.